O Igreja de Deus O Igreja de Jesus Cristo Cordeiro Que tem o Seu trono nos céus Ele o justo, fiel, verdadeiro Te dará as promessas de Deus És Igreja formosa e amada Por Cristo, o Seu Salvador Que te quer sempre mais adornada De justiça e sublime amor Tu és a Igreja de Jesus Cristo Cordeiro Que tem o Seu trono nos céus Ele o justo, fiel, verdadeiro Te dará as promessas de Deus A gloriosa celeste cidade Irás com Jesus Salvador Lá a paz, grande amor, santidade Lá verás o fiel Criador Tu és a Igreja de Jesus Cristo Cordeiro Que tem o Seu trono, que tem o Seu trono nos céus Ele o justo, fiel, verdadeiro Te dará as promessas de Deus Te dará as promessas de Deus